Vaga! Rundo! Tanadam! Corre, Gê! Corre, Gê! Corre, Cris! Você é o Seeker? Não, não sou o Seeker, não. Você viu o Seeker aí, Cris? Nunca vi. Nem quero ver. Pronto, Cris é o Seeker. Onde está o Seeker? Pronto, como é que eu chego? Olha! Sai daqui, caixa maldita! Ah, pronto! Pronto! A caixa está te seguindo, Cris? Nossa, agora que eu vi. Estou do lado do Seeker, velho. Ah, e eu estou não escondido ainda. O Cris é o Seeker. Tenho quase certeza disso. Enquanto começa a falar sim! Vixe, Maria. Opa! Ah, eu estou tentando subir numa casa aqui. Vai, cara, traz a caixa para cá. Você já foi pego, né? Sim. Pô, eu estou tentando subir num lugar aqui. Lá é que a boss chegou lá. Tem uma escada do lado. Não está muito certo não, Cris. Pronto, agora o meu objetivo é achar o Cris. Ele ainda não escondeu porque ainda estou testando os barulhos estranhos aí. Olha, tem um cara em cima do poste. Ha-ha! Peguei... Ha, peguei um. Pegou um, é? Olha. Sim, peguei um. Pronto, cadê você, Cris? Eu? Sim. Tem um cara voando em cima das casas. Os caras voando, Cris. Estão acertados lá de fora, né? Vamos saber. Olha, tem um vagabundo aqui, meu Deus. Peguei um. Corre, pega o outro cara, pega o outro cara lá, ó. Que outro, que outro? É um Cris, é um Cris. Como é que você subiu aí? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não. Jean, que maldade é essa no coração? Sai daqui. Vamos pegar a caixa. Não! Olha lá, que vagabundo pegou. Pegou, cara. Ah, nem fui eu. Que triste. Ah, não, assim não vale. Tava bom, Cris. Tava tão bom aqui. Deixa eu entrar aqui, porque eu vi um cara vindo pra cá. Olha, tem um túnel aqui. Eu cheguei ali e vi três caras em cima do colterno. Eu falei... Achei a gangue aqui. Tá pronto. Cadê? Esse lado daí que eu vou pra esse lado de cá. Ah, nesse lado de cá não tem nada. Você desse lado não. Tem outra escada aqui. Tem outro túnel aqui. Vixe Maria. Mais pra baixo ainda? É um esgoto tremendo aqui, né? Achei que fosse tão grande, não. Nossa, você tá cheio de água, Cris. A gente vai pegar alguma doença. Já tô perdido aqui, velho. Oi. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Tem um cara aqui. Ó. Pronto. Tem um cara parado aqui. Jean, eu tô perdido. Eu também. Como é que a gente vai sair daqui, Cris? Oh, dá pra se perder aqui, hein, cara? É bom esse esgoto, hein? É pra bom, hein? É bom esse esgoto, hein? Sim. Eu não gostei muito dele não, Cris. Eu acho que eu vim pra cá. Não tem lugar pra ele esconder direito? Esconder atrás do barril. Eu tô bem escondido, Cris. Não, mas, pô. Cara, demora mó tempão pra chegar aqui no meio desses negócios. Tem uma escada aqui do lado, sai de fora, Cris. É? Sim, consegui sair. Eu saí. Tô de boa aqui. Saiu também, Cris? Não. Não sai, não. Tô aqui ainda. Opa, alguém foi pego. Faltam dois caras só. Cadê esse bandido à toa? Ganharam. Ganharam ainda, olha. Não é possível. O pô tava bem escondido. Eu tava em cima do container. Cris, eu vou ser com você. Eu acho que eu vou lá. Eu não vou lá pra... Eu não sei se eu vou pro esgoto. Eu vou pro esgoto, não. Parece ser ruim aqui lá. É ruim, é? Sim. Vou pra cima de alguma casa aqui. Isso sim, viu? Opa. Se eu conseguir ficar em cima dela, né? Eu acho que é uma boa, não. Eu tento subir cima de uma casa. Chego lá, tem uma escada pra chegar nela. Sim. Pô, que sacanagem, velho. Nem um pouco de sacanagem isso. Olha. Aqui não tem nenhum lugar. Pronto. Ferrou. Ferrou, né, Cris? Tá cheio de cara aqui também. Todo mundo teve essa ideia básica de subir uma escada. Bom. Olha, eu entrei em... Cris, achei o lugar mestre. Eu achei o Seeker Mestre. Lá eu tô indo embora. Achei o Seeker Mestre. Vou até sair daqui. Ih, ferrou. Ah, consegui sair. Fiu! Curva pra esquerda. Curva pra direita. Acelera, acelera. Acelera! Vamos embora. Esse pra cá. Tava correndo o Seeker é impressão minha, Cris. Não, mas eu tô indo embora. Tá indo embora, né? Pronto, eu estou num corvo. Por que tu é um corvo? Sim, eu também tô escutando. Isso é um gato, eu acho. Opa, aqui não é bom. Tem que ficar um corvo. Olha o ponto de cima de uma casa ali. Ah, pronto. Aonde que eu cheguei aqui, achei que era o lugar mal bom. Já tem três caras aqui escondidos junto comigo. Sério? Sim. Aonde eu tô aqui, eu acho que vai ser bom, hein? Pronto. Cris, eu tenho quase certeza que... Ah, não é nada bom. Ai, meu Deus, já apavorei. Não, não, cara. Vamos conversar. Ai, tinha lugar pra correr aqui. Eu não via... Droga. Eu tava lá nos túneis, cara. Andando de boa. Pronto. Já apareceu uma penca de Seeker aqui. Falei que ia acelerar essas coisas. Esse Seeker dos capetas. Sai daqui. Ó, Cris, eu vou te dar uma dica. Sabe aquele container que você escondeu? Tem uns quatro caras lá. Sério? Os caras gostaram, hein? Sim, gostaram. Tem uns quatro caras lá. Pode ir lá pegar isso tudo, Cris. Vamos ver. Mas aí, se você me achar, já tem aquele negócio lá, beleza? De... De real? Sim, eu já te paguei com esse tanto Seeker que eu te entreguei aí. Olha, quantos Seeker tem aqui no meio? Tô falando. No caminhão aqui? Não, não é no container. Sim, mas é por aí. Tem um container em cima do aqui. Ah, droga. Véi, tô bugado. Não consigo subir no negócio. Pronto. Pronto. Tá bom, foi todo mundo pego. Não tô gostando disso. Se vier alguém pra cá... Ih, ferrou. Cadê, gente? Já tá correndo. Já tá correndo. Já tá correndo. Sim, como é que você sabe? Ah! Dá licença, Cris. Pode passar. É pra passar aqui à toa. Como é que você subiu aí, maldito? É segredo. Ah, já sei. Não, não tem escada aí, não. Cris, não tem, não. Olha uma escadona, que bonita. Ah, fui pego, já era. Fui pego? Ah! Não, fui não. Fui não, mas não é mais bom você. Por favor, ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu. A gente viu só um SIC com uma lanterna gigante do teu lado. Não! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Se der é suspeito. Sim, é aí, Cris. Lembra desse lugar. Quer ver? Você tá aqui dentro? Eu tô. Volta aqui, na entrada. Aqui, ó. Tá vendo essa van aqui? Hum. Vai dar muito certo isso aí, já. Ó. Aham. Perfeito. Ninguém vai ver o negócio azul aí dentro, né? Ninguém vai ver, Cris? Ninguém vai perceber que tem um negócio azul dentro de uma van branca. Sim, mó bolada, Cris, o lugar. O lugar tá lá e cabosa, Cris. Opa, nasci em cima de algum lugar. Pronto. Será que é bom? Faço a mínima ideia, Cris. Aquele canto ali eu não fui ainda. O que é aquele canto ali? Pronto. Deixa eu ver. Ah, o povo já tá lá naquele container subindo lá nele. Sério? Sim, o pessoal viciou naquele container, Cris. Vou esconder lá na minha vancinha. Ah, que droga. Não é pra subir em cima dos caminhões. Pronto. Que caminhão, Cris? Ah, eles bugam, cara. Quando você vai subir em cima de alguma coisa... Ai, caraca. Que lugar é esse aqui? Ah, velho. Eu que buguei na caixa agora. Ah, não. Consegui. Olha, esse lugar não é novo, né? Eu não tinha vindo aqui antes. Não tinha vindo. Não é novo, não, né, Cris? Só que as portas não abrem nesse lugar? Sim, as portas não abrem, não. Não é pra vagabundo? Olha, eu escondo em lugar perfeito, Cris. Perfeito. Mais perfeito que isso só se alguém não me achar. Só isso. Eu sei que eu vi o ciclo lá de longe. Pronto. Eu tô dentro daquela vanzinha, Cris. Sumiu um bagulho azul ali. Ai, meu Deus. Escutei alguém sendo pego aqui do meu lado. Olha que as portas não abrem. Vamos tentar ficar aqui e ver se cola. Você tá dentro de um prédio, né, Cris? Não. O pessoal tá tudo sendo pego. Não tô gostando disso, Cris. Eu não tô perto de lugar nenhum. Nem dentro de lugar nenhum. Cris não tá... Tá... Injogável, né? Tô inalcançável. Inalcançável. Esse é o termo correto. Inalcançável. Ninguém pode me achar aqui. Fala. Eu já sou o Seeker. Não preciso me pegar, não. Não. Eu acho que ninguém vai me pegar aqui. Eu também acho que ninguém vai me pegar aqui, Cris. Eu fiz uma barricada aqui na porta da vanzinha. Ah, quer dizer que você tá aí na garagem? Sim, mas você não pode me pegar, Cris. Tô indo aí, Jean. Sérgio, já foi pego? Sim. Tô chegando aí. Tá ouvindo o tout? Não. Não? Tá bundo. Não, Seeker, não. Tô sim. Mentira, essa não. Não tem como pegar aqui, não, Cris. Eu travei a porta. Onde eu tô aqui tem um computador se movendo. Ahn... Monitor balançando. Monitor balançando ou é imagem no monitor que tá balançando? Não, monitor balançando. Não é imagem. Não quer ficar nesse lugar aí, não, Cris. Tem uma atividade paranormal aí. Cara, será que aqui eu vou ganhar? Tentei me esconder nos lugares bolados e aqui, tão simplesinho, tão cheio de entrada e tô ganhando. Às vezes você esconde, nossa, que lugar é, porque ninguém vai conseguir me pegar aqui. Nossa senhora. Sim. Passa três segundos. Aí todo mundo teve a mesma ideia, né? Pensou em se esconder lá e por isso que... É. Todo mundo sabe onde é. Aí você esconde aquele lugar lá, nossa, que lugar vagabundo. Vale nada esse treco aqui. Treco ruim. 40 segundos, vou ganhar. Ganhei. Pronto. Opa, tô vendo uma tocha aqui. Tocha não, uma lanterna. Ih... Alguém passou com uma lanterna aqui, Cris. Não tô gostando disso. Não acredito que você vai ganhar aí também. Eu vou ganhar. Cris, quando eu falo que um lugar é bom é porque ele é bom mesmo. Ah, não era um monitor balançando, não. Era um cara. Um cabelo do monitor. Ah, como assim? Filho da mãe, tá dando tout aí no cima. Opa, tem alguém subindo num prédio aqui. O cara tem a cabeça de um monitor, velho. Ai, tava escuro, Cris. Ah. Quem pegou? Não. Ah, pegou? Sim. Cinco segundos, vou ganhar. O cara me pegou sem entrar dentro da van, que sacanagem. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ei, ganhei. Seu sequer ruim, ei. Fui pego, não sei que foi um segundo. Yeah. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh.